DJ vireci da penha, seu monstro! Troco de noite né viado, que isso né, vai começar agora devagarinho do jeito que a rapaziadinha gosta né, vai começar o podcast 009 do jeito que a rapaziadinha gosta, do jeito que tem que ser, rapaziadinha né, lá da igrejinha né, rapaziadinha gostosinho, vamo chegar devagarinho né, muita liberdade mais rapaziadinha vai começar a boar! Fala, olha, muito doido chegou galera, pararam, fudinho pode sair do poeiro, a filha que tá velha que tá ganhando sair do poeiro pra escutar, astro do momento, é o DJ Upidio, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta! Seguridade! 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 Como você acabou? Quem bota a gente aqui no bagulho é nós! O bicho que você goleira tá de borra, eu tenho menos de DJ Upidio, vem cita que eu quero ver, cê tem caro no caceteio, tá passando nada mesmo comigo é cabufada, eles são treinos, é uma lógica ao contrário, esse é DJ Upidio! Aquele pique, lança a mulher que é xereca, porra com que eu lança essa eu fico puto que é foda, muito foda, vai correr até foda, lança, via lança, então tu vai né, vamo sair do poeiro boa! Acho que o comando é quem? Eu pide o Pozicast, 009, aquela swingada gostosa, tá ligado? Que a mulher se amarra, bota um bucetão no chão, deixa a xereca suando, tá ligado né? Aquele pique bravo por melão sarniano pra sim também, e tamo juntos, amigo da presente fazendo a segurança, aquele pique, segurança da comunidade que ele faz é nóis, hein? O Pozicast, 009, DJ Upidio! Eu achava que o DJ Upidio fosse foda, mas ele não é foda, então tu vai né? Ele é foda! Vamo chegar devagarinho boa! Já não foda, haha! Vamo sair do poeiro boa! Qualquer ta ligado que o prato tem nome, DJ Upidio, porra! A cerveja do DJ, boa! Tá onde tá, respeito! Ei DJ Upidio, só putaria, vamo atirante então! E aí, oh! Meu mano, DJ Upidio! DJ Upidio! DJ Upidio! DJ Upidio! E aí, oh! Sem dar tiro, sem dar tiro, né? DJ Upidio! DJ Upidio! Igual esse cara aí, ó! Não tem não, porra! Tô com grande todo, tá ligado? Quem é o mais bravo do é bravo, tá ligado? E não tem calor, porra! Tô falando mentira! Tô falando mentira! Tô falando mentira! Tô porra de uma, porra! É o bravo do funk, tá ligado? Nem bravo não, nem bravo não, nem bravo! Muitos fãs que sabem! DJ Upidio! O bravo do funk, carioca, tá ligado? Putaria com ele mesmo! DJ Upidio! O DJ da Pirancagem! Pirancagem! Hoje eu tô à toa de marola, aquelas cenas nunca vi! Então tu vai, né? Opa, cê tira! Então tu vai! Joga! Pois que usa o paninho! Hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar! Sentar por cima e ficar menina só! Não expanda pra as amigas, cê não vão querer me dar! E você sabe que o pai taca virgar! Neném! Então tu vai! Joga! Cacavara no modo Bird Box com a venda na sua cara! Hoje esse dia tu nunca vai esquecer! Vai voltar na outra semana já querendo TVT! Fica de papo e com a tropa, eu sei que tudo que é gostosa! Troca pro DJ Upidio, toma a sua de piroca! A safada nos convoca depois que ela brota! Sente o gosto da piroca, nunca mais quer ir embora! Brota na Colômbia que os amigos te adoram! Brota na Colômbia que os amigos te adoram! Você que falou que não queria se envolver na minha vida, tudo bem, te entendi, já é valeu Então tu vai, hoje, aquele bicalorabico joga Bão de cama e foi que fez, é cerveja do DJ, pô Falou guerreiro, então tu vai via Tua amiga se envolver, já é valeu, já é valeu Você não me queima, meu parceiro Jardim, falou WD, aquele pique O mundo tá afim de usar droga e de fumar, macr**a Só para dar colômbia, hoje vai te pegar, é disso que você gosta Só putaria com a música, usa beguilância Fuma uma louca, não ganha pirocada Então tu faz, então tu joga, porra Faguei nem pique, mulher É só que esse bicho, meu Toma 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 Tom Donc, aussi, whenever fullest Regulando, rebola, rebola Andando, rebola, rebola Devolando. Devolando Devolando Atividade é de direito albito vai passar play favour com 3 balas Frederico pra caralho Esse é o pick gostosas Everybody's spends钱 Então tu vai Então tu joga Naquele pick gostosão Então tu rebola, só vem, ai caralho Vamos sair do bueiro, boa Tranquilidade Senta, atira Então vai Deixa eu ver É o Teixe, é o Teixe Esse é o palito juramento, boa Esse é o podcast 009 Tranquilidade, morador Então vai Então vem Meu parceiro J. Dalo Naquele pique, né, viado Parceiro J. Lucas Alô, playboy Então tu vai jogando, mulher Corrina 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 Tranquilidade, né? Deixa eu ver Rapaziada, é naquele pique, né? Esse é o podcast 009 Naquele pique gostosão, né? Essa é naquele pique, pô Caralho, viada, essa daqui vai tá como? Naquele pique é assim, né? Bom dia, bom dia Tropa do juramento Então tu vai, moleque! Bom dia, bom dia Tropa da rua 2, te chamo Pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano razenta, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano L.O. Te chamo pra piscina Bom dia, bom dia O meu mano tá la aguenta, te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Minha mano que te chamo pra piscina Então tu vai Hoje, pra querer pique é um brinco Meu manda negro, te chamo pra piscina Pccina, pccina Já que o Hitman aqui gostou só no juramento, mulher No juramento No juramento No juramento No juramento No juramento Parcero Lucas, alotaram E todo mundo apanha na Síria Tens piras piranha, trepa mais a Glock não 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 Puxa e lança lá na fota Adinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando por Puxa e lança Adinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando por O dinheiro nunca está forte Cheio de malote Sempre bem trajado De naque de lá O dinheiro da luta Cheio de malote Sempre bem trajado De naque de lá O azul já está forte O baby está forte O ondinho está forte A Glock camuflada Com pedão de robocop O Glock camuflada Com pedão de robocop Boca rica tá forte Cheio de malote O Jogacato tá forte Cheio de malote O alíno está forte Cheio de malote Boca rica Com pedão de robocop O glock camuflada Com pedão de robocop Juramento 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 Então tu vai Juramento Então tu chora Juramento Naquele pique, moleque Rápase a dinheiro Juramento Tua saudade do bigode, pô Então tu vai Juramento Rápase a dinheiro Juramento 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 Olha que eu estou no juramento Routinha pra fuder Os amigos estão ali Então tu vai Falei Que a magia Então tá legal Sai de boeira, pô Tu rosa nem chama E aí, xereca Pau Se tu quer fuder Tu vai fuder Jura jave de dois treta Tu entra na rua de trás Ou então vira espreta Fode, fode com vapor Jura Tenhais a atividade Mas se tu quer o Renan A borda Cava o party O leite leva pra treta Vai tomar boio Contigo Vai te fuder Gostosinho E você vai Dormir Fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode com vapor Toma as atividade Mas se tu quer O DJ A borda Cava o par Fode, fode, fode Fode, fode Ih Então tu vai chegar na mulher! Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira E lembro o gelo e lembro o fim de semana Eu vou brotar no juramento pra embrasar Sabadão no juramento, tá o foco, tá o juramento E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Sabadão no juramento, tá o foco, tá o juramento E as piranha ligar no outro dia E comentar com a amiga que tudo Quica, senta, desce rebomando Quica, senta, desce rebomando Agora o juramento é baile de comando Quica, senta, desce rebomando Quica, senta, desce rebomando Agora o juramento é baile de comando Agora o juramento é baile de comando Quica, senta, 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 senta O bonde da logia é brela e juramento Então tu faz jogada, né? Pode, 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 pode Não, 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 não Essa é a tropa da Vasco que os moleque é bolado Paraibão e mistura Eu que, eu que sapotei O copo dessa piranha Eu que, eu que sapotei O copo dessa piranha NG e o guerreiro Gente é virecida, vem lá Eu que, eu que sapotei O copo dessa piranha Seu monstro Sexo proibido Papo radical Sentar pro bisturi Que ele vai tacar o pau Sexo proibido Papo radical Fica pro pé do rodo Que ele vai tacar o pau Papo proibido Sexo radical Sentar pro boca rica Que vai furir É a tropa do Botafogo, né? Rapaz, é de alto juramento Aquele pico mais avançado Mais pra frente É pau nelas e bala na barca Lá da bundou Tudo noz, crime rola Fefe Explanar faz fofoca Sabadão tu raspa a chota Vem pro balinho do Jura A procura de piroca É que a mãe dela nem sabe Que a sua filha tá pós foda É que a mãe dela nem sabe Que a sua filha tá pós foda Piou no juramento E já sarrando Na piroca Hoje antes de brotar Ela postou no Twitter Hoje ela vai tá pós foda Afrontando e quer ver crime Que isso bebê Vem acima de babá Cuidado com os faixa preta Pra tu não se machucar Que isso bebê Vem acima de babá Cuidado com os faixa preta Pra tu não se machucar O guerreiro é faixa preta O rondinho é faixa preta O baby é faixa preta Te deixar na onda Só pra culmentar buceta Te deixar na onda Só pra culmentar buceta HD é faixa preta A bigão é faixa preta O playbão é faixa preta Para tudo é faixa preta Te deixar na onda Só pra culmentar buceta Te deixar na onda só pra comentar a música Então tu vai, então tu joga, porra Naquele pique que gostou só com o vídeo, porra Só pode que ser 009, porra Tá te convidando, hoje não vai ser na rua É lá na treta dubiando Guerreiro cheio de ódio, ele tá te palmeando Hoje não é na rua, tá na treta dubiando Aonde elas perdem o cabaço, do cu e da buceta É na treta do JH Elas senta a noite inteira, aonde elas perdem o cabaço E o balão do DJ, porra, foi visto, né? Ela senta a noite inteira, é na treta do Mano Fria Elas senta a noite inteira, na treta do Guerreiro Elas senta a noite inteira, aonde elas perdem o cabaço Do cu e da buceta, na treta lá do Jura É largar a noite inteira Na treta lá do Jura, é largar a noite inteira Vamos abrir seu capô, cruca, cruca, cruca Contribuda pra você Vamos abrir seu capô, cruca, cruca, cruca Vamos abrir seu capô, cruca, 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 cruca Não quer saber de nada, o Rondinha tem loito Não quer saber de nada, o Criar é trem loito Não quer saber de nada, o Criar é trem loito Não quer saber de nada, o Padagá virou Feminas Patricinha da Barra Padagá virou Feminas Patricinha da Barra Patricinha da Barra O meu vídeo vai passar, o meu negócio de bala frenete com o batarabra Olha a tropa do Jura passando aí, novinha Olha a tropa do Jura passando aí, novinha Olha a tropa do Jura passando aí, novinha Olha como é que ela veio pro pali cheia de malta Eita tu vai, e aí, eita tu joga, moleque Pode olhar o rostinho dela, sacanagem A cerveja do DJ, porra Aquele boldinho, meu vídeo já tá tocando Ela tá quebrando, de ladinho Venho bolando gostoso, mulher jogando isso tudo pra mim Só vou te pedir uma coisa dessa Não para, vá mais um pouquinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho De ladinho, devagarinho Devagarinho Alô, rapicó, joga aí Senta devagarinho, senta devagarinho Vagarinho, vagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho Pega, pega ela, amassa ela Dá uma sua de piroca Pra ela ficar falando que o Euripídio é bom de foda Pra ela ficar falando que o DJ Dara é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajau é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajau é bom de foda Por isso que ela gosta Vai mostrando a prática, vai mostrando essas piranha Que nós sabem a matemática A Euripídio, vamo pedir ela fazer movimento Se não bora de juramento Fica de quadro, vai de ladinho Senta devagarinho, fica de quadro, fica de quadro Vai de ladinho, senta devagarinho, vai, vai Pega, pega ela, amassa ela Pra ela dar uma sua de piroca Pra ela ficar falando que o Euripídio é bom de foda Pra ela ficar falando que o Jajau é bom de foda Pra ela ficar falando que o DJ Dara é bom de foda Pra ela ficar falando que o DJ Dara é bom de foda Por isso que ela gosta Vai mostrar na prática, vai mostrar essas piranha Vai mostrar essas piranha que a tropa do juramento Sabe a matemática A Euripídio, vamo pedir ela fazer um movimento gostosinho aqui no juramento Fica de quadro, fica de quadro Vai de ladinho, senta e nove Fica de quadro, fica de quadro Vai de ladinho, senta e nove A Euripídio, só exclusiva Olha que tá passando, olha que tá passando O Euripídio com a pistola na tua xereca sarrando O Jajau com a pistola na tua xereca sarrando E aí rindo, derendo agora Pel Record, puxas! A RTA vai, esfriando na deúga Euripídio no KAV E aí rindo na rua, fica de ladinho de banhar Pegaia, plyinga então com a nitando Então tu vai gostar Com a tela de 4 Ela tem o visual Então tu vai Alô tio, joga Com a tela de 4 Ela tem o visual Com a tela de 4 Com a tela de 4 Ela tem o visual Sexto, sexo, não diga Com a tela de 4 Ela tem o visual Sexto, sexo, não diga Sexto, sexo, não diga Sexto, sexo, sexo, não diga Sexto, sexo, sexo, não diga Bota na bota, na bota, na bota Na boca Rapaz, é dinheiro Lá do cachoeiro, lá da congoia Que tá presente, bora Bota na bota, na bota, na bota, na bota Novinha, novinha Por novinha da congoia Então tá quieto Então tu desce Aquele pique, né? Por novinha da congoia Bota na bota, na bota, na bota, na bota Enquanto isso, gostosinho Vamos chegando devagarinho, mulher A pique tá boa 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 É pra cura do estudo e ela fica apaixonada É pra cura do estudo e ela fica apaixonada Fode, 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 fode Desce o cachalho tá salvada Eita topa cine Dessa do cachalho tá salvada É quietinha e pique-lhe Eita do cachalho tá salvada Putaria, é putaria cóspiranha Putaria, é putaria cóspiranha Ela desce na onda da Vale Ela sobe na onda do Lance É putaria, é putaria cóspiranha É putaria, é putaria com as piranhas Em pra cá piranha, em pra cá piranha Em pra cá piranha, em pra cá piranha Em pra cá piranha, em pra cá piranha O parceiro é abelido, então tu vai jogar no mone Da, 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 da Daqui a pouquinho só a nova, né Aplique tá boa, aplique tá boa Aplique tá boa, porra sim, vou lá Aplique tá boa, aplique tá boa Já tá sendo gravada, porra sim, vou lá Onde que é seu 009, boa 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 Então lança aí, chefe, que é pra poder Fica meque, que o patrão tá na pista Tá atrás, já tão de secar E aquela jamais vista Vem tanto farei E pro crime enrolar O parceiro é abelido A cerveja do DJ, boa Ela não dá sossego mesmo o tempo que nós tá De repente dá um tapa 0203, a vizinha não entende nada Se a família tá tranquila, não tem preocupação Então fala que é o bala e taca fogo no bala O G3 é o que cantou E os alemão dão Pede o que tá pegando elas tudo Porque o G3 é o que cantou E os alemão dão Mas esse é o DJ, eu pede o que tá pegando elas tudo O G3 é o que cantou E os alemão dão Esse é o DJ, eu pede o que tá pegando elas tudo Porque o G3 é o que cantou E os alemão dão Mas esse é o DJ, eu pede o que tá pegando elas tudo Começou a putaria Vamos de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu Já ladejou meu Porra, o cordão vai quebrar essa porra Sendo o fundamento Então tu vai, mulher Elimina Então tu joga, porra Acontece o que acontece Essa mania de prender Calgulidade Minha cabeça Sem dar tiro, porra Acontece o que acontece Sai do bueiro, porra Rapaz, é cheio do juramento, né? Bateria de hoje Sexo na treta Bateria de hoje Fala você, tu vai gozar Acontece o que acontece Essa mania de prender Calgulidade Minha cabeça Ô mulher, aqui do baile Essa é a hora de ir pras amiga De quatro, joga Você que falou que não queria se envolver Com a minha pica Te entendi, já é valeu Tua amiga, safadinha Já sabia da minha fama Que eu era Bom de cama E tu se fudeu Já é valeu Você não me quis Mas sua amiga me deu Já é valeu Já é valeu Você não me quis Mas sua amiga me deu Desculpa aí, foi mal Aconteceu Foi com o DJ Eu vim No baile O baile Aconteceu Você não me quis Mas sua amiga me deu Safada Já é valeu Já é valeu Você não me quis Parceiro do parceiro Vamos jogar o bueiro Já é valeu Já é valeu Você não me quis Mas sua amiga me deu Ô parceiro Você não me quis Vamos jogar o bueiro Que eu era em pique, né? Quero te dar 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 Você que falou que não queria Se mover com a minha pica Tudo bem Se tem de dar é valeu Mas sua amiga me deu Vamos jogar o bueiro E a galera é pra cá Vamos jogar o bueiro Vamos lembrar o seu bueiro Daquele pique É o parceiro É o parceiro do rodo É o parceiro cria É o parceiro guerreiro Então tu vai jogando, moleque O DJ do vídeo chegou O pinóio A AQS AJ E o moleque tá embasadão E bate na cara de roca A tropa do rodo Chegou o pinóio A QS AJ E o moleque tá embasadão E bate na cara de roca Tropa, tropa da marcola Tropa da marcola Tropa da marcola É os cara que te bamba Os cara que te dá piroca Tropa da marcola Tropa da marcola É os cara que te bamba Os cara que te dá piroca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Eu vou passar sarrão Eu vou passar sarrão Eu vou passar sarrão Abra aqui com o pé, tô de taca Abra aqui com o pé, tô de taca Elas caçam roçando na pipa Elas caçam roçando na pipa Bata na minha xerê Bata na minha xerê Bata por que eu sou safado Bata na minha xerê Bata na minha xerê Dropa da margola Dropa da margola É os cara que te paga, os cara que te dá piroca Cara que te dá piroca Dropa da margola Só pra lembrar daquele bique né Então tu vai Então tu joga mulher Aquele bique gostosão com o Mc Então tu vai Rapaziada do Baciria Aquele bique né Bip, bip, bip Bip, bip, bip Sarra roça roça Barça roça Powerceiro bimbi Então tu vai jogar mulher Sarraossa Sarraossa Panabe seca, tudo lá quieto Tranquilidade né Agora vai começar do jeito que a rapazadinha gosta assim né Do jeito que tem que ser Então naquele pique assim né Rapazadinha né Então tu vai Então tu joga Alô Bibi meu parceiro Naquele pique do 009 né Caralho Rapazadinha né Continua o dia Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Arrastar é Mandando 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 Para a nossa filha Tchau 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 Dizinho, Dizinho da Fila! Vem, vem... Ação, búbio... Vem, vem, vem... Vem, tá tão fechou com a mulher! Vem, va pra ser o dinheiro! Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... A juíza faz judícia, a juíza faz judícia, a juíza faz judícia... Vem, vem, vem... fchan ali vai clicar do bebê Leimo, 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 le Ele bota na xota, na xota, na xota Vai ser o gordão tanto fechão caramba Tá xota, na xota, na xota Não pode ir queixo, boy Vai ser lá, faz a áudio na bateta Quem quiser o motoduck só chega lá no gordão, valeu A KNP que gostazinha Socando, socando, socando Tá louco, tá louco, mano Socando, 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 socando Tá, tá louco, mano Quando, socando, socando T empresários Rapaziada, 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 rapaziada... Vítimo usado, dorátil, mas rock, sempre trajado, no bolso, valor... Consequentemente vai rolar um frente certo, tudo indica, essa noite vai ser foda... Dozinhas da tela, baixe pra frente, pique o brilho da corrente, tendo a visão toda dela, olha... Que DJ meu vídeo, ou DJ da pianhagem? Rapaziada... 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 Até o cara dele Atividade é que DJ é o vídeo vai passar, moleque é o trem-bala frenético pra caralho Eu passei a dinheiro, todo sábado só chega lá na Colômbia, filho, então tu vai, então tu joga, sai da tiro, porra Não quer ir em pique assim A briseca, é nóis A Colômbia quer, a bala vai comer, a bala vai comer Piranhas, olha foda, piranhas, olha foda Vem jogando a checa, encostando na gulgada Vem jogando a checa, na gulgada Vem jogando a foda, vai fugir na alda do black Vem jogando a alegria Vem jogando a foda, vem jogando a foda Vem jogando a foda, vem jogando a foda Vem jogando a foda, vem jogando o sangue Então só pra lembrar Rapazetinha, valeu que todo sabadão Todo dia é o pitch lá no Baile da Colômbia E toda sexta-feira Aqui no Sururu, aqui no Arão, valeu Enquanto isso, rapazetinha Esse é o podcast 009 Naquele pique gostazão Do jeito que a rapazetinha gosta, né Caindo do baile do juramento Agora vamos lá pro baile da Colômbia Assim, né Esse é o baile da Colômbia Meu amor, pode vir sem compromisso Que depois daqui Tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso, a sua bunda balança Tu já tá na mão Então se prepara Que agora é sequência de Empurri, toma, toma, toma Toma, seu gostoso Empurri, toma, toma Empurri, toma, toma Deixa eu deixar aqui Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu vou tacar, eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu glamar, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou ralar, não vou ligar pra você Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar Sigo na minha luta e trabalhando dobrada, ela é todo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento, fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo, pode crir Tiro a nossa tropa bem, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou bater meus testes pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tenta quanto tempo que nós não se vê, vivemos coisas que nem o tempo consegue apagar E sem se apegar a gente foi deixando acontecer Então tu vai, moleque Ah, sentador O jeito que ela rebola com a bunda é sensacional O jogador Ela movimenta com a rapida em cima do palco Joga, 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 joga Então tu joga Você tá no pior Joga, 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 jogada você tá no meu pão Joga, 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 jogada Você tá no pior P ho, maça, olha o movimento da Tiera caindo na Vila Huu, malvado, morreu na minha mente, quase bagunçou minha vida Jogando, jogando Então tu joga mulher Jogando, jogando você tá no peito Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando você tá no peito Aí ela vai jogando assim né Safada, só tá me dando mole Porque eu tô de grogada Se eu passo de onda ela joga na minha Então tu vai Tava lembrando Quem quiser um mototaque sabe me procurar meu parceiro gordinho, pô Você te desce na vara e não para A xarequinha, pô, eles animem Sabe que com dóli é assim Putaria, whisky, boldim Tá doidona de b... Sua safada Só tá me dando mole porque eu tô te copado O dia quando ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sua safada Tava lembrando de você em cima de mim No palito do Santamaro No palito do Santamaro E a manca que é vice Tranquilidade Clock com pentão adaptado, rosgando a camisa Sou o 5x7 e tu é minha bandida Pego o baseado e também lança que pisca Aqui na Colômbia é o rei do tu da putaria Então senta, 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 senta sua bandida Vai jogando a Tchekapu, eu pedi o tá na mídia Então já então, no final do baile vou te encontrar Para aquele perecidão é a primeira vez Que eu te botei pra armar O seu gosto O cara em volta a fez eu esquecer mais Que fique no sigilo que aconteceu Dois panas na favela que tu me mamou Mais tarde abraço no mesmo lugar Pra tu terminar aquilo que tu começou Então vem mamando Vem mamando Vem mamando Do bico Vem mamando Vem mamando Vem mamando Do bico Vem mamando Vem mamando Vem mamando Do bico Ela tá safada no Twitter, ela quer conflito Ela só segue de volta se vê que é bandido Pois toquia pra Colômbia com as tuas amigas Mas geral tá ligado que tá buceta bandida Esfrega na pica, rouba, joga na glóqueo Sua louca vem jogando a xerequinha pro menor que é da boca Esfrega na pica, rouba, esfrega na pica Então alçando os amigos da boca, ross Alçando os amigos da boca, ross Alçando os amigos, pisca, xereca Quando vê o palafão Então alçando os amigos da boca, ross Alçando os amigos da boca, ross Alçando os amigos Valeu rapazadinha, né? Naquele pique, esse foi o podcast 009